Oi meus amores, gente aqui mais um vídeo para o nosso canal, se você não for inscrito já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo Olha gente, aqui a gente estamos, Juscelio e Miriam, que a gente vem trazer as novidades aqui, 2020 para vocês, já verão E muita gente procurando shortinhos aí para piscina, para banhos, então vamos conferir aqui tudo com Juscelio Bom dia, Juscelio Bom dia, gente, tudo bem? A Miriam hoje não está, ela pensou viajar para fazer uns currinhos de tecido e eu fiquei aqui no lugar dela, tá bom? Com certeza A gente tem shortinho infantil, sublimado, perna longa, do Mickey Fica de quanto, Juscelio, esses? Apenas R$ 100,00 no atacado ele R$ 6,00, ele é um juvenil ou é infantil? Ele é um juvenil que veste até 10 anos Ele é um juvenil que veste até 10 anos, R$ 100,00, gente Ele é o Tactel do Grosso, né? Tactel do Grosso, com bolso, cadastro, personalizado, né? Olha gente, com várias estampas Estampas, que lindas as estampas Aqui já são tudo estampas novas, agora para o carnaval, né? Que vocês têm Estampas do carnaval, né? Floral e de personagem Que está sendo bem procurado Muito procurado Muito bom, muito estampas Floral também, olha os florals, como está bonito Esse é o floral, né? Porque ele tem estampado e também tem eles de personagem Que lindo esse Praça e pra piscina, que é coisinha tudo, tema de mar, né? Tema de mar Que lindo Estampas de verão mesmo Estampas de verão mesmo, está muito bom A gente vai mostrar E também tem o de adulto Tem o de adulto, né? Cerveja, está vendo? Uma brama aqui, olha Ele dá um passo Tem essas novas estampas também, olha Olha gente, essas novas estampas aqui Que estão sendo bem procuradas agora para o carnaval Tem muita gente me pedindo para eu mostrar E encontrei shorts com o Juscelio Com essas estampas aqui procuradas, olha Olha só como ele tem Estampas novas agora para o carnaval Fica de quanto, Juscelio, é esse de adulto? Esse é apenas oito reais Oito reais Tactel do Grosso, hein? Certo, o Tactel do Grosso Ele fica com um bolso Um bolsinho atrás, né? Olha gente, ele fica com um bolsinho atrás Ele é moda praia mesmo Ele é moda praia mesmo Que é para o carnaval aí Vocês arrasar na loja Olha só Esse também aqui para mar Com temas de mar, coisinha, né? E está bem usado Está muito arrumado ele Está linda, cada estampa arrumada Cada novidades lindas aqui com ele, ó Coisas novas E ele tem muitas variedades também Para vocês aqui mostrar, gente Começou agora ele mostrar Olha só Bermudão Bermudão, olha só Veste que tamanho esse bermudão? Até o 58 Veste até o 58 Que bom Olha só, gente Fica bem grande Você vê ele colocando assim nele Você viu o tamanho Olha só o tamanho É muito grande mesmo É assim Um tamanho bom Que é bem procurado também Que é difícil encontrar Esse tamanho maior, né? Oito reais Está ótimo E só oito reais Ele é taquitel com cois Com cois Com cois Com berguilha de velcro, né? Ó, bem feitinha Todo travetado Todo reforçado Cueca box Ele também trabalha com cueca box Que fica de quanto as cueca box? Três por dez Três por dez Três unidades Certo Vê um kit com três unidades Por dez reais, né? Veste que tamanho? Veste até o G PMG PMG Muito bom Muito bom Microfibra, malha fria, viu? Certo Microfibra, malha fria Exatamente, malha fria Aí tem o moletinho Tem o moletinho Que é de oito reais no atacado Oito reais no atacado Apenas oito reais Várias estampas Várias estampas também Tem floral Liso Estampado e liso Tem o floral Estampado de lixa Também, né? De floral De floral E também tem o short em taquitel Esse seria de quanto? Apenas oito reais Oito reais também, né? Que são o short em taquitel Gente, de oito reais Olha só O moletinho de estampa Com a de estampa arrumada Ele tem, tá vendo? E apenas oito reais Só oito reais Vêcha que tamanho esses? Vêcha até o G Até o quarenta e dois Vêcha até o G Até a numeração quarenta e dois Muito bom Aí esse daqui, ó Aqui é o moletinho É o moletinho Aqui são os short, né? Que são os taquitel grosso Taquitel grosso é três bolsos Ó, com três bolsos Eles são de três bolsos, né? Dez reais Dez reais Muito bom Ele fica com dois bolsos na lateral E um atrás E várias estampas, ó Estampa nova Agora pro carnaval E também pro verão, né, gente? Verão Nós estamos no verão Aqui no Pernambuco Ainda vocês moram também, né? Muitos lugares pedindo Certo Listrado também Tem ele floral e de listra, né? Floral de toda cor Tem rosa também, ó Esse aqui eu acho que Vai ser muito procurado esse Olha só isso Não tá bem? Cores fortes Olha só De personagem também São de adulto, né? PMG eles Eles vestem o tamanho PMG? É PMG e GG, né? Vai até o GG Vai até o GG Muito bom Ótimo E dez reais com três bolsos PMG e GG E o taquitel do grosso, né? Taquitel do grosso Elástico sim também Com elástico Estica bem com o cadastro também, né? Todo travado Todo travessado, ó Cochura toda reforçada Três costuras Três costuras Assim, ó Que ela é bem reforçada Também aqui nas laterais também Faz quinze anos que a gente vende aqui Todo mundo que conhece o nosso produto É a quantidade, né? A espécie dele é ótima, viu? Faz quinze anos que ele trabalha aqui Todo mundo já conhece a mercadoria dele E até que eu venho mostrando Já faz tempo também no canal Todo mundo tá comprando e gostando, né? Da mercadoria Quem comprou pode perguntar O colega que comprou que ele vai te confirmar Todo mundo tá amando Todo mundo sempre tá comentando São variedades em estampa, gente E vocês estão vendo Os moletons também, ó Eu tenho eles estampados também De oito reais Com muitas variedades Olha, gente Ele também trabalha com a camiseta, né, Juscelio? É A furadinha fitness, né? A furadinha fitness, né? Que se chama estecido dry fitness Que é estecido furadinho, gente Que ele observa bem o suor, a água Ele é pro pra praia Ele é pro pra praia Verdade Pra caminhada, pra banho Ela fica de quanto? Apenas oito reais no atacado E ela tem a G e a GG Certo E muitas cores, né? A variedade dela tem muitas cores Verdade Muitas cores Variedades, né? E veste o tamanho? G e GG Certo A gente tem aqui também a bermuda O bermudão longo Ele tem o bermudão longo Três bolsos, cadastro De três bolsos com cadastro Fica de quanto? Apenas oito reais no atacado Oito Muito bom Aí ele veste o tamanho Ele veste o tamanho Até o GG O GG Mas o GG é bem grande Ele estica na aí Estica o elástico aí pro pessoal veja Isso aqui é o G, viu? Isso aqui é o G O GG é o bem maior, né? Com muita variedade Tem ele liso e tem ele estampado Que é um tactel grosso, né? Ele também, ó Tô vendo a qualidade É um tactel bem grosso, né, gente? Muitas cores Ele tem variedades em cores também, ó Muito bom Com muitas variedades, né? Ele tá com muita variedade mesmo De cores aqui pro verão também Também tem camisa de proteção, ó Que é o V Que é o V Tá de quanto ela? Dez reais apenas Dez reais Estica bem Pegando em quantidade Faz nove reais Em quantidade fica nove A partir de quantas? A partir de dez peças Já faz nove A partir de dez Já fica nove reais Aí veste que tamanho elas? Veste elas O P, o M e o G PMG, ó As cores delas Variedades em cores também Tanto pro masculino Quanto pro feminino, né? Exatamente E ela tem mais de dez cores Mais de dez cores ela tem Aí aqui são as bermudas Que nós mostrou Que ele tem muita estampa delas Variedades em estampas também Com muitas variedades, ó Muito bom Isso pra praia, ó Com coco Tactel do grosso Tactel do grosso O personagem de estampa Ele tá com muita estampa Vamos lá, vai aqui Mais de cinquenta estampas Mais de cinquenta estampas, gente Tá ótimo, viu? Muito bom mesmo Muitas variedades Aqui com o Juscelio e Miriam, né? A de cós De trinta e seis até o quarenta e quatro Certo Com bolso faca Atravetado Personalizado Ele vem todo emboçadinho E ele fica apenas de oito reais Essa bermuda Muito bom Tactel do grosso Aí veja o chamanho Trinta e seis a quarenta e quatro Trinta e seis a quarenta e quatro E esses aqui são os moletinhos, né? Moletinho Que é aquele que tá na promoção De apenas oito reais, né? Oito reais, ó A gente tem a fábrica A gente mesmo faz ele A gente mesmo confecciona ele Na J7 Confecções E a gente vende ele apenas de oito reais Muito bom esse moletinho A gente, qualquer concorrência aqui no Moda Sempre Que a gente garante que não tem outra pessoa Pra esse preço da gente Certo Verdade, gente Ele tem muitas variedades Com preço diretamente de fábrica, né? Porque são os próprios fabricantes E a gente vai mostrar o cartãozinho dele A gente sempre mostra a mercadoria dele Eles são super de confiança Você pode comprar a mercadoria de vocês Vão chegar tudo certinho, viu? A gente vai deixar aqui contatos E endereço, tudo certinho Olha só, gente Também eles trabalham aqui com o Moda Evangélica, ó Trabalham com vestidinhos assim De quinze reais Tecido deles são Summer Plexi Summer Plexi Que fica de apenas quinze reais Eles vestem que tamanho? Vestem com um G Até um tamanho G, ó Em Summer Até um quarenta e dois Summer Até um quarenta e quatro Eles dizem que já vestem Porque Summer Plexi Estica bem, né? E fica de quinze reais Do jeito, ó Tá lindo ele Olha, gente Também tem assim, ó Isso aqui é um quê? Um conjuntinho, né? Um conjuntinho Um conjuntinho Um conjuntinho com a blusinha e um shortinho de croquê De apenas quinze reais Quinze reais É o shortinho com a blusinha Fica de quinze reais em croquê Um tecido grosso Porque é croquê estica bem, né? Ele estica super bem mesmo o croquê Ótimo Aí também trabalha com saias Eu trabalho com saias Sendo que esse conjunto tem listrado, liso e floral Certo Tem ele liso e estampado, né? E de lista também, né? Exatamente A saia fica de quanto? Do mesmo princípio que eu comprei No pano grosso De apenas oito reais Oito reais em croquê também, viu, gente? Tamanho também O mesmo tamanho, né? Shortinho fica de quanto? O shortinho é apenas de oito reais também Oito reais também em croquê É tudo que você tem atacado, né? Certo A saia que a gente tá mostrando Vestidinho Vestidinho também tem assim Com golinha alta, né? Tem um regatinho assim De apenas oito reais Quinze reais Quinze reais A blusinha que só é oito Certo O vestidinho fica de quinze Assim E as blusinhas, gente Essas já aqui Que fica de oito reais De quanto essas? Apenas oito reais Oito reais Ela com manguinha E ela também regata Tem ela manguinha e tem ela regata Só a blusinha também Várias cores, várias estampas, né? Com várias cores e várias estampas Floral, listrado, estampada Certo Olha, gente Ela também tem essas blusinhas assim De alastré Que tá saindo bem procurada Porque ela é toda com elástico Elas ficam de quinze reais, né? Elas vejam que tamanho? Ela veja até um quarenta e seis Até um quarenta e seis Tá ótimo, viu? Tá linda elas Aí também tem um shortinho, né? Infantil Fica de quanto o shortinho? Cinco reais o shortinho Tá ótimo É o de adulto é oito E o infantil fica de seis Aí também tem mãe e filha, né? Mãe e filha também Ela tem muitas variedades Ela vai mostrar todo o cartálogo também Pelo zap, as fotos Trinta, viu? E pra gente pegar Olha só, gente Aí ele fica aqui no setor Branco Rua E Box Noventa e nove E cento e um No Moda Cent Santa Cruz Aí o telefone do zap de vendas É oitenta e um nove Nove um quatro nove Trinta e três cinquenta, né? Nove nove um quatro nove Trinta e três cinquenta Organização é Juscelo e Miriam E eles trabalham com essas variedades Que a gente mostrou Ele entrega nas excursões Transportadores A partir de quantas peças? A partir de vinte e cinco peças Trinta peças a gente já entrega Pronto A partir de vinte e cinco Trinta peças ele já tá entregando O senhor entrega em box também? Entrega no box também Certo Aí a gente trabalha com assessoria E faz entrega também em Correios Aí caso alguém queira comprar com eles A gente também recolhe Coloca nos Correios A parte da assessoria A gente tá com o endereço A gente tá aqui no Moda Centro também A qual a gente tá recolhendo As mercadorias lá E lá a gente entrega em Correios também Querendo contratar assessoria E ele faz entrega aqui nos box, né? Faz também Faz também Entrega em box, viu? Então entre em contato com o Juscelio Ele é surprete de confiança Sua mercadoria vai chegar Tudo certinho, tá certo? A gente sempre tá mostrando A mercadoria dele é ótima E de qualidade Então entre em contato com ele E garantar de vocês As mercadorias dele O atacado é a partir de vinte peças, né? A partir de vinte peças E pra quem vem comprar aqui Pessoalmente no box Ele também vende no varejo Varejo a partir de uma peça já vem Certo Pra quem vem pessoalmente A partir de uma peça também Venha visitar o box Dei lá Aqui no Modocente, gente É um prazer Conhecer aqui vocês também Quem é inscrito no canal Tchau 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 Tchau